O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou esta sexta-feira o secretário-gueral das Nações Unidas, António Guterres, afirmando que este tem feito um trabalho realmente espetacular na organização que lidera desde janeiro, você tem feito um trabalho muito, muito espetacular nas Nações Unidas, afirmou Trump, acrescentado que Guterres se tornou seu amigo ainda antes de assumir o cargo de presidente dos Estados Unidos. As declarações do presidente americano surgiram numa conferência de imprensa, na sala oval. No âmbito da visita de António Guterres à Casa Branca, é preciso sorte e talento, e ele tem talento, afirmou Trump referindo-se ainda ao secretário-gueral da ONU, acrescentado que tem a sensação de que as coisas vão acontecer nas Nações Unidas. Como nunca se viu, o presidente americano afirmou que as Nações Unidas têm um potencial tremendo mas que não tem sido usado nos últimos anos como deveria ser. António Guterres, por sua vez, disse que o mundo está caótico e que é precisa uma ONU forte, reformada e modernizada, o secretário-gueral da ONU acrescentou que também é preciso um compromisso firme dos Estados Unidos com a organização, baseado nos seus valores tradicionais de liberdade, democracia e direitos humanos. Durante as reuniões dos líderes internacionais na Assembleia Geral da ONU, em setembro, Trump e Guterres lideraram uma reunião focada na reforma das Nações Unidas, algo que é uma prioridade para a Casa Branca. O líder norte-americano elogiou as medidas tomadas pelo secretário-gueral para melhorar o funcionamento da ONU. Trump foi, no passado, muito crítico relativamente à ONU, tendo afirmado há um ano, na rede social Twitter, que a organização era apenas um clube onde as pessoas se reúnem, conversam e passam um bom bocado. O governo de Trump anunciou, na semana passada, a retirada do país da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura Unesco, apontando como motivos a necessidade de uma reforma e uma suposta tendência anti-israelita. O secretário-gueral da ONU lamentou profundamente a decisão e recordou o grande papel que os Estados Unidos tiveram na Unesco desde a sua fundação. Para além da reforma das Nações Unidas, a Coreia do Norte, o Irão e também o Médio Oriente terão estado entre os temas discutidos pelos dois líderes.